Um freezer cheio de picolés é, sem dúvida, uma tentação para as crianças. Ai, que delícia! Qual você mais gosta? Acho que eu vim de chiclete. E você? É... de uva. Repare que não tem cadeado, tá aberto, acesso livre, e não tem ninguém aqui pra atender. Aqui funciona assim, você coloca o dinheiro aqui, custa dois reais o picolé, tá bem claro aqui. Coloca o dinheiro e leva o picolé. Esse freezer foi instalado num condomínio de Goiânia pra testar a honestidade das pessoas. Cada um que chega já traz de casa o dinheiro. Eu coloquei o dinheiro. Lá na caixinha? Aham. Dois reais, certinho? Sim. É estranho não encontrar alguém aqui para receber. Normalmente tem alguém pra receber o dinheiro, não tem? Aham. Cadê? Ele não tá aqui. E aí, você colocou o dinheiro lá mesmo assim? Aham. E toda vez que você vier, se não tiver ninguém aqui, você vai fazer desse jeito? Sim. É? Por quê? Porque senão eu vou ficar sem tomar um sorvete. E quando precisar de troco, como faz? Coloca os dois reais, aí vai pegar eu e ele. Como o picolé custa dois, pega eu e ele. Aí, da próxima vez que você vem pegar, você precisa só colocar uma moeda de um real e você pega um... Você fica com o crédito. Aham. Muito bem. Honestidade, né? É. Os pais super aprovaram a ideia do balcão livre. Eu achei excelente a ideia e eu acho que serve como educação na prática, né? Para as próximas gerações. Eu preciso ter alguém me vigiando para agir corretamente. Se eu não tenho, eu não ajo. E a gente tem que ensinar para eles, é o contrário. Tem que agir bem e corretamente, tendo ou não alguém por perto para ver. A síndica diz que a empresa responsável vem fechar o caixa uma vez por semana. Se estiver passando, é um sinal mais positivo ainda para o condomínio. E se tiver aqueles esquecimentos que a gente vai pontuar como esquecimento e não a prática, né? De uma falta de respeito, falta de honestidade, a gente tem um fundo que ampara e cobre esses esquecimentos. No lançamento do novo projeto, eles já aproveitaram para comemorar o Dia das Crianças antecipado. Acaba que nessa vida corrida, né? Você só vê no elevador, bom dia, boa tarde. Então a gente proporciona esse momento, né? De diversão das crianças, dos pais. As crianças brincarem, terem amigos no próprio prédio, né? Esse momento de integração mesmo entre todos.